Oi, gente! Olha com quem eu tô! A Anny tá aqui em casa. Ela tá aqui desde ontem. E como é bom, gente! Se você quiser ver, ela vai estar lá no seu canal. Ela veio aqui, ela dormiu em casa. Então, se você quiser ver tudo, é só ir lá no canal da Anny. Vai estar no seu ou no canal da família? No canal da família. Olha, tem dois canais, ó. Dois. Então agora, estamos preparando o quê? Um bolo pro Osmar. É aniversário dele dia 10. Só que como a gente vai estar viajando, a gente não... Não sei se a gente vai conseguir comemorar. Porque eu não sei se vou conseguir achar um lugar que venda bolo lá. E aí, estou aqui. Eu já fiz brigadeiro. Brigadeiro preto. Brigadeiro branco. Esse aqui é de leite ninho. E esse aqui, com chocolate meio amargo. O bolo tá aqui no forno. Assando. Aqui tem os morangos que eu vou colocar em cima. E aqui o brigadeiro que eu vou fazer. Uns brigadeirinhos pra colocar em cima do bolo. E aí, estamos tentando enganar ele. Mas tá difícil. Quase. Tá muito difícil. Porque é um aniversário muito especial. Ele vai fazer 30 anos. Não se faz 30 anos. Não se faz 30 anos sempre. Eles foram no mercado. E aí, o Reginaldo foi o responsável por comprar as velhinhas. E olha o áudio que o Osmar me mandou. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo no ar, assim. Algo suspense. Algo suspense no ar, assim. O que você tá prontando, hein? Ó. Aí, cinco minutos depois. Agora o Reginaldo tá longe. Tá procurando não sei o que aqui. Tô sentindo trollagem. Tô sentindo alguma coisa, hein? Tô sentindo, hein? E agora ele sumiu. Agora ele sumiu. Já passei no caixa. Já apaguei. Tô aqui esperando. E ele não vem. Cadê o Reginaldo? Ele não foi um bom comprador de velas. Não, não. Tá muito caro, gente. O que que é isso? Aí, eu não sei se a gente vai conseguir enganar ou não. Mas, enfim. Estou fazendo o bolo que vale a intenção. Vale a intenção. Então, estamos aqui. Ele foi. Agora ele saiu com o Reginaldo de novo. Ele foi dar uma voltinha. Foi ele, o Miguel e o Reginaldo. Eles estão querendo comprar vinho. Uma coisa assim, né? É. Pra levar daqui. Porque é a cidade vizinha e eles fazem vinho. E aí o Reginaldo quer levar pra experimentar. Então, eles foram lá passear e tal. E ver se tem vinho. Enquanto isso, a gente tá aqui. Né, Laurinha? Né? Eu já dormi. Eu já acordei. Esse bolo não sai, gente. Esse bolo não sai, né? Não sai, não sai. Você vai cantar parabéns? Fala, acabei de acordar com o meu amigo. Fala, você pode? Sim ou não? Sim? Não? Então estamos aqui. Vou terminar de fazer o bolo. Oh, 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 oh Tchau. Tchau. E olha como ficou o bolo. Tá com uma cara boa, né, Anny? Nossa, gente. Eu já engordei três quilos. Três quilos eu engordei só. Meu Deus. Ele tá derretendo. Esse morango aqui tá caindo. Eu tô tentando erguer ele aqui. Mas ele tá com uma cara boa. O Kinder Bueno era pra ter colocado dentro também. Só que não coube. Comendo, comendo, comendo. Oi? Oi. Olha como ficou. Nossa. Não vou te mostrar. Olha a minha cara. O que você acha que é? Não, não. Ele foi pra lá e ficava assim. Eu tô sentindo que vocês estão aprontando alguma coisa. Sentindo nada. O que você tá sentindo? Você acha que você consegue me enganar? O que é, filha? O que é, meu querido? Sete anos, mas você acha que você consegue me enganar? Eu falei, eu tenho vozes que nem falam. É o príncipe. Já acordou? P****. Té, tfertê, tê, tê, tê. Oi. Colocau a tua fila aqui ou não faz o pránchito. O que você tá vendo? Pega o fogo, fogo! Acendeu? 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 Pega, pega! Anama, grava lá você! O que? Parabéns pra você! Querida, muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns, muitas felicidades! Muitos anos de vida! Sopra a vela do papai! Sopra a vela do papai! Sopra a velinha do papai! Sopra o goleiro, amor! Corte e faz o pedido! Cuidado com a sua faca comigo! O pedido deles é mais realizado! É verdade! É outro? Me conta! Se eu contar, não realiza! Vamos comer o bolo dela! Vai cair! Vai cair na mesa! Tem que ser um prato! Nossa, mas olha o tamanho do pedaço que você quer comer, amor! Nossa senhora! Olha só! Acabou com o meu bolo! Olha aí! Acabou com o bolo! Ele é guloso! Grava três pessoas! Não, grava, grava! Eu vou te cortar, é só comer dali! Você tá com fome, Osmar? E você quer fome? Nossa, amor! Dá tchau! Dá tchau! Dá um beijo mesmo! Dá um beijinho! Um beijinho! Ai, que meu cabeçalho, né Tia? Quem acabou de tomar um banho bem gostoso? Conta a historinha pra todo mundo! Papai! É! Um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Tem um beijinho na arca de abor. Tem um beijinho, né? Tem um beijinho também! Como que faz o cavalo? Chora, chora Agora, acabamos de tomar um banho O papai tá lá com ele, fazendo ele dormir E eu vim aqui e fiz a minha unha Aleluia Você sempre pergunta qual esmalte que eu tô usando E a maioria das vezes eu tô com esse daqui, ó É esse aqui da Dylos E aí, gente, eu passo só o esmalte Meio que por cima E quando eu tomo banho, eu consigo tirar Debaixo da água morna mesmo Esses restinhos de esmalte que fica do lado, sabe Então eu não uso nem acetona pra fazer unha Eu passo rapidinho assim E aí fica, ó, bonitinho E falta exatamente Dois dias pra nossa viagem E aí preciso começar a arrumar as malas Então provavelmente o próximo vlog É arrumando as malas Porque estou aqui pensando o que levar E o que não esquecer Porque, gente, mesmo que todo mundo fale Ah, se você esquecer alguma coisa você compra lá Mas, gente, se eu for ter que comprar tudo A gente vai falir nessa viagem Então eu não sei se eu vou começar arrumando Mas se eu começar a arrumar as malas hoje É o filme pra vocês Mas então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Que foi só pra comemorar o aniversário do Osmar hoje Com os nossos amigos Tô programando alguma surpresa na viagem pra ele Porque eu já tô programando tudo Já vendo tudo E enfim, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Um beijo e até amanhã Um beijo e até amanhã